Música Medir a força que tem uma canção Vim que pra bater tem que botar pra que Pra vencer a luta em que enfrentei um dragão Riguei no gabiçom e danço o estilo pra cá Cresci com a força e a coragem de um e-ão E o bicho pega quando os caras liga o pé Meu som acredito que tá dando vazão A tudo que eu quiser posso cantar pra chama Dois mics sem vir um ponto no ouvido Mano, canto DJ no time 1 E no meu rap show Funk rock, got improv, isso man Track meu, something meu Viciar de lugo pra arrumar Caso, rede um livro Quarto, salão, estúdio Minha escritório pra praia Ano, dois, disco Meu gato, minha gaita Meu sonho, meu vício Não cai em roubada Se caio, levanto Aprendo com as falhas Se passe de ano Quem conhece sabe a vida Que eu canto Meus temas, meus planos Vitórias e enganos Vem de Que eu canto Não cai em roubada Se caio, levanto Aprendo com as falhas Te passe de ano Quem conhece Sabe a vida Que eu canto Meus temas, meus planos Vitórias e enganos Medir A força aqui tem uma canção Fique pra bater, tem que botar bater Venci a luta em que enfrentei um dragão Fiquei no Gabiçom e trouxe o estudo e pra cá Cresci, com a força e a coragem de um e Quando os caras ligam o pé Meu som acredita que tá dando voação A tudo que eu quiser A tudo que eu quiser posso cantar pra ser A tudo que eu quiser A tudo que eu quiser posso cantar pra ser A tudo que eu quiser A tudo que eu quiser O que é isso?